50 centavos na bomba, manja? Olha lá, Sieninha aí, tá abastecido, 50 centavos na bomba, entendeu? Tá aqui, ó, essa galera toda aqui, tá por aqui, pessoal que já teve uma galera que já foi embora Aqui, ó, a gente abastecemos aí, como, meu, dificilmente deu pra fazer aquilo lá, a gente colocava na bomba Ela passava mais daqui, ó, 5,63 centavos, essa aqui foi da moto do Durão Mais a galerinha aí, agora o pessoal vai vir aí pra criar uma página, alguma coisa do gênero E postar as fotos, né, então mais uma vez aí, peço desculpas aí aos frentistas aí que tiveram esse trabalho todo com a gente Peço desculpas aí ao dono do posto Orion, né, meu, aqui de Cajamar É, não é nada pessoal, não é nada contra o posto, entendeu? Isso é contra o atual governo, né, meu, que infelizmente aí fica fazendo falcatruz com o dinheiro público E depois desconta, né, meu, na gente Então, assim, meu, nós estamos cansados disso, de ver nosso dinheiro, de ver dívidas de outros países conosco sendo perdoadas De ver nosso dinheiro sendo aplicado em Porto, lá em Cuba e tudo mais Eu sei que não é apenas por fazer, tudo tem, tudo tem alguma coisa, né, meu Ah, porque Cuba não ia comprar nossas laranjas, sei lá o que que acontece Mas a gente tem que ver que o Brasil está necessitado, né, então O Moto Firmadores UK acabou de gravar um vídeo, acabou de lançar um vídeo no canal dele Mostrando o preço das motos lá em... lá na Inglaterra E, cara, é um absurdo A gente vê, por exemplo, o preço que se paga numa moto lá E a gente vê o preço que nós estamos pagando em motos aqui Né, meu, é... A exemplo, vocês vão... depois vocês vão procurar o vídeo do Moto Firmadores UK E vocês vão ver que tem moto lá, uma CB1000 Financiada em 36 parcelas, sem nenhum centavo de juros E nós pagando duas motos, a que a gente for financiar em 36 vezes A gente vai pagar duas motos Então, infelizmente, o Brasil está assim Nós estamos cansados E a gente quer mudança Então, se o Brasil inteiro se mover Se o Brasil inteiro lutar Se o Brasil inteiro fazer isso daqui Se a gente se mover, se a gente se lutar Se a gente ir atrás A gente vai mostrar pra todo mundo A gente vai mostrar pra todo mundo Que dá pra mudar Que dá pra fazer alguma coisa O governo vai ser obrigado a mudar Assim como o governo mudou Assim como o governo foi lá e abaixou a passagem do ônibus Agora já aumentou as passagens do ônibus novamente Ninguém falou nada Assim como os governantes foram lá e fizeram isso A gente pode lutar e fazer com que a nossa gasolina abaixe É um absurdo nossa gasolina ser vendida pra nós aqui a mais de 3 reais E a nossa mesma gasolina ser vendida de outros países aqui da América Latina Por valores menores Valores de 1 real e 50 centavos 1 real e 70 centavos Em países aqui do lado Que são gasolina que sai do Brasil E lá é vendido por um preço inferior ao nosso Enfim Então a gente tá aqui com Um dos organizadores do evento É o mano aqui da equipe Will Joe Will Joe Então Vugo DJ Aí o DJ da equipe Will Joe É um dos organizadores do evento Graças a Deus tudo certinho Tudo pacífico Pacífico pro pessoal realmente botar aqui Conscientização Somente parte do governo né véi Porque você vê que nós temos aí países vizinhos Que o álcool, a gasolina Na verdade mais a gasolina né véi Entendeu Os caras pegam Tem um preço bem inferior ao nosso Sendo que o A gasolina é nossa É nossa entendeu Então acho que tem que ter Alguma coisa tá errado né Alguma coisa tá errado Alguma coisa tá errado O pessoal veio pacificado De boa Ninguém tá arranjando confusão Não E também a gente deixar bem claro Que não é nada contra o posto Não é nada contra esse posto aqui Não tem nada a ver com o posto Nada contra o posto Orion Isso O posto Orion Que aliás É uma referência aqui na região Tá crescendo bastante Entendeu Não tem culpa Infelizmente É o sistema que tá aí Que tá corrompido E que tá fazendo isso com a gente Entendeu Então a gente tem que mudar A gente tem que fazer a nossa parte Com certeza Então é isso aí rapaziada Olha Vamos seguir esse exemplo aqui Da equipe Will Joe Da equipe Do 29 da West Que também tá aqui O pessoal também De Suave na Nave aqui Que tá representado pelo Bruno Vamos fazer isso Vamos espalhar isso pelo Brasil Vamos espalhar esse protesto pelo Brasil Dessa forma mesmo Pacificamente Tudo dentro da lei Então como a gente falou O pessoal aqui Atendeu a gente bem no posto Não houve brigas Não houve nada O pessoal também entendeu Afinal de contas Os próprios frentistas Que estão trabalhando Aqueles também tem carro A gente tava conversando Com o frentista ali Ele falou isso Ele falou Cara a gente entende Porque a gente também tem carro E a gente também quer a mudança Então vamos espalhar isso Pelo Brasil inteiro Se a gente conseguir espalhar Isso pelo Brasil inteiro A gente muda essa parada Enfim rapaziada Então é isso aí Aquele abraço Fiquem todos com Deus E vamos protestar Entendeu Vem pra rua Aquele abraço E até o próximo vídeo